Música Esse meu viver alegre Foi Deus que fiz e tirou Na noite que eu nasci O galo preto cantou Minha mãe virou E disse meu filho sai cantador Traidor é traidor Meu pai me deu uma foto Lá deu tinga meu amor Me deu uma foto Lá deu tinga meu amor De boca de chupar O pé empacador Como se mora Na linha do batedor Como no velho ditado Que ouvi de meu amor Na boca de quem é ruim Quem é bom não tem valor E na terra de gente cego E até picão parece Na cidade deixa o calor Tomara que o fogo Apare na cidade deixa o calor Fazer picão Na cidade deixa o calor Tomara que o amor se acaba No coração fica dor Vamos embora Na linha do batedor Porém na casa comigo E eu sou trabalhador Se chove eu não vou na roça Se faz sol também no morro Quando chove é muito frio Se faz sol muito calor Falei minha gana Mas a tua morador Quando você sair daqui Dê lembrança o meu amor Falei rapaz Dê lembrança o meu amor Diga a ela que eu tô preso Dentro do jardim de flor Diga que eu tô preso Dentro do jardim de flor Fala pra ela que eu tô preso Quando me soltar eu vou Vamos embora Na linha do batedor E quando eu saí de casa O meu pai rico mandou Pra saber tratar os outros Sim senhor e sim senhor E sem não apanhar na cara Que o seu pai nunca apanhou O meu pai nunca apanhou O meu pai nunca apanhou Se eu não vou na barca nova Na veia também no morro O alemicano Na veia também no morro E depois que a barca nova Morre mais do que um vapor Vamos embora Na linha do batedor O meu nome é Ricardo Dei um lado roncador Onde a terra é muito boa E tem muito lavrador E onde tá moça bonita Que tem que fumar de flor Lembrando Roda do vaporador Eu pensei que aqui no fim Fizerá de cantador Que aqui no fim Fizerá de cantador Se o PSB quase eu trazia Meu canário dobrador Vamos embora Na linha do batedor Fui viola na sacola Pra visitar um cantador Que é meu cumpadi querido E também meu confessor Na arte da cantoria Leva a fama de doutor Na arte da cantoria Leva a fama de doutor Me mostrou com mel calando E também me batido Na cozinha e na viola Foi ele que me ensinou E eu deixo essa homenagem O meu mestre seu rei Estão chamando vocês pra lento O pessoal tá sentado querendo ouvir vocês Deixa eu ir lá cantando Não, não, eles estão chamando É o mesmo que eu não sei O povo quer ouvir vocês Vamos cantar uma parte do rei Vamos cantar uma parte do rei lá Não, mas ficou bom Não, trai Amém